Música Tá bom, ok E aqui agora? Tem, acho que mudou a imagem Tem uma vaca que deve ter dado o leite E tem caruco Tá, mas a relação A relação da vaca é da o leite Perfeito, muito bem E aqui? Isso é uma raquete de tênis E do lado é a bola para fazer o leite Então vou lá de lado Tá bom